Hoje vamos continuar estudando as inquietações dos salmistas com relação à aparente ausência do Senhor. Os momentos de tribulação, os momentos de tribulação pessoal, os momentos de tribulação nacional. Os salmistas se preocupavam com isso e o Salmo 77, o Salmo de Azaf, mostra essa grande preocupação. Uma preocupação que tem a ver com a condição de Israel como o povo escolhido de Deus. O título do estudo de hoje é Falhou a sua promessa para sempre? A dúvida de Azaf era o seguinte, a ausência do Senhor, a falta de atuação do Senhor, seria resultado da rejeição em definitivo do povo de Israel? Será que o Senhor tinha agora abandonado a sua aliança e não considerava mais o povo de Israel como o povo da aliança? Lembram-se, irmãos? A aliança tinha dois compromissos. O compromisso de Deus que era cuidar do povo, salvar o povo. E o compromisso do povo que era obedecer a Deus. Mas Azaf sabia que o Israel não estava obedecendo a Deus. Será que agora, então, Deus tinha acabado com a aliança? Não ia mais honrar a aliança? O Salmo 77, dos versos 1 a 20, é o que vamos considerar hoje alguns versos marcantes, significativos. Chamei o Senhor com a minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele se inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei o Senhor. A minha mão se estendeu de noite, sem descanso, e a minha alma recusou ser consolada. Lembrei-me de Deus e comecei a gemer. Queixei-me e o meu espírito desfaleceu. Por que é que Ele lembrou-se de Deus e começou a desfalecer? Porque aquela condição que eles estavam vivendo, aquela condição de tribulação, de adversidade, não era compatível com a promessa de Deus. Não era compatível com a aliança. Teria sido abandonado pelo Senhor. Ao se lembrar do Senhor, agora ele ficou angustiado. Será que o Senhor nos abandonou? Será que nós estamos fora da aliança eterna? Ou será que o Senhor mudou? Veja o que aconteceu com ele, irmãos. Verso 4. Sustentaste os meus olhos, vigilantes. Eu estava tão perturbado que não podia falar. Ele não conseguia dormir. Ele estava com insônia. E ele estava se lembrando, agora ia se lembrar, do livramento dos tempos eternos. Considerei os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite, chamei a lembrança do meu cântico, meditei no meu coração e o meu espírito investigou. Na condição atual que ele estava naquela conjuntura, ele se lembrou do passado. E no passado ele lembrava do quê? O que ele via? Os livramentos de Deus. A atenção de Deus. Mas veja a sua grande dúvida, irmãos. Verso 7 até o verso 9. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre o seu constante amor? Acabou-se a promessa que veio de geração em geração? Esqueceu-se Deus em ter misericórdia? Ou encerrou-lhe a sua compaixão na sua ira? Essa dúvida era o seguinte. Será que o caráter de Deus mudou? Será que ele está tão aborrecido com o povo que o seu caráter musou? Ele não é mais constante em amor? Ele acabou com aquela promessa? Qual promessa? A promessa da aliança que vinha de geração em geração. Então pensei, a isso apelarei, aos anos da destra do Altíssimo. O que é os anos da destra do Altíssimo? Os anos que o povo caminhava junto com Deus. Os anos que Deus estava visivelmente à direita, à destra do povo. Ele podia lembrar-se da história, enquanto o povo estava ao lado do Altíssimo. O contraste gritante entre os atos divinos salvíficos no passado e a aparente ausência divina no presente faz com que o salmista se sinta abandonado de Deus. Se Deus mudou, e isso está caracterizado nos versos 7 a 9, se Deus mudou, o salmista não tem esperança. Conclusão que ele se esforça para rejeitar. Como é que ele começa a rejeitar essa conclusão de que o Senhor mudou, essa hipótese de que o Senhor mudou, lembrando do passado? A resposta do Senhor é a seguinte, considere o passado. Versos 11 até o verso 18. Lembrei-me das obras do Senhor, certamente que me lembrarei das tuas maravilhas na antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Veja essa declaração de fé. Os teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Senhor que fazes maravilhas. Fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço, remiste o teu povo, os filhos de Jacó e os filhos de José. Havia na história eventos significativos, intervenções significativas que mostravam que Deus era capaz de conduzir o povo, era capaz de salvar o povo e que ele queria fazer isso. Veja o texto da nossa lição. A certeza de que o salmista recebe de Deus não consiste em explicações sobre a sua situação atual, mas em uma confirmação da fidelidade e confiabilidade divinas. O salmista é encorajado a esperar no Senhor com fé, sabendo que ele é o mesmo Deus que realizou milagres no passado de Israel. Ora, se ele realizou milagres no passado, ele também pode fazê-lo agora. Reconhecendo a orientação de Deus, mesmo em situações em que a sua presença não é tão óbvia aos olhos humanos. Ele percebe lá no verso 19 de Salmo 77, Ninguém encontrou as tuas pegadas. Isso é, ninguém te viu, mas o Senhor estava conduzindo. Mais ainda, verso 19, Pelo mar foi o teu caminho e as tuas veredas pelas grandes águas. As tuas pegadas não foram conhecidas. O povo não estava vendo as pegadas de Deus, não estava vendo a atuação, não estava vendo a presença de Deus. Entretanto, irmãos, a atuação divina nem sempre é percebida pelos seres humanos. Muitas vezes nós achamos que Deus não está atuando, não percebemos a atuação divina, mas o Senhor Deus continua no comando. O Senhor Deus continua conduzindo as coisas. Veja a demonstração de Ellen White. É uma demonstração clássica. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sabemos, quase todos sabemos de cor esta declaração. Nada temos a temer com relação ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira que o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Se nós nos lembrarmos, irmãos, de todas as vezes que o Senhor nos salvou, de todas as vezes que o Senhor nos conduziu, nós não temos a temer as adversidades. Não temos que temer as tribulações. Quando estamos enfermos ou somos assolados por tribulações, faríamos bem em praticar o seguinte exercício de fortalecimento da fé. A lição propõe aqui um exercício para fortalecer a fé. Quando você está mal, quando você está atribulado, quando você está aflito, achando que Deus não está cuidando do teu caso, anote num caderno as bênçãos que você já recebeu ao longo da tua vida. Faça isso e você vai ver quantas vezes o Senhor te livrou, quantas vezes o Senhor te conduziu. E isso vai fortalecer a sua fé nos momentos de tribulação. Era isso que o salmista estava fazendo. Ele estava num momento de tribulação, ele estava achando que Deus não estava olhando mais para ele. Ele estava achando que a aliança tinha sido quebrada, que o povo não era mais o povo de Deus. mas assim o que ele fez foi lembrar do passado, foi lembrar das intervenções. E veja, irmãos, o povo de Israel tinha muito o que lembrar. Muito o que lembrar do êxodo, do deserto, da travessia do Mar Vermelho, da travessia do mar do Rio Jordão. Enfim, irmãos, ao lembrar do passado, ele não precisava temer o futuro. E nem o presente, que era o que estava acontecendo. Isso vale para nós também. Quando estiver atribulado, quando estiver aflito, lembre do que Deus tem feito a você no passado. E você vai ver que Deus é poderoso, amoroso, eficaz e presto, pronto para fazer o melhor para cada um dos seus filhos. E dessa forma, mesmo nos momentos de tribulação, nós podemos estar tranquilos. Tranquilos na condução soberana do Senhor Deus. Tranquilos na condução.